Olha gente, o clipe Vai Malanda de Anitta realmente estourou assim, essa questão da moda do biquíni fita isolante. Eu não tinha a menor noção que era isso, mas aí eu fui entender e nós fomos até o Rio pra entenderem como é que faz esse negócio. Porque parece que até no inverno a mulherada ainda consegue manter o bronze, elas colocam o negócio. Eu acho que o negócio é na laje, né? Mas no Rio de Janeiro também bate um solzinho, então sempre funciona, coloca aí. Tô aqui com a Erika Bronze, ela que é referência nacional quando o assunto é bronzeamento. Erika, como é que foi que você virou referência no Brasil? Isso foi inesperado pra mim, né? Uma coisa de infância, de adolescência, virar tão famoso assim em todo o Brasil. Isso porque isso já era cultura de comunidade, né? Eu brincava de bronzeamento, eu falei, eu vou vender o bronzeado perfeito e deu certo, ó. Uma simples fita isolante mudou minha vida. Então, você que foi a inventora do biquíni de fita isolante. Eu fui pioneira aqui no Rio de Janeiro com fita isolante, né? Porque as mulheradas queriam ter a marquinha perfeita, mas não tinham com biquíni. Então a fita isolante resolveu o problema delas. A gente viu que a Anitta, né, por sinal, ela usou no carnaval, né, num trio elétrico, a parte de cima e a parte de baixo de fita isolante, bela, maravilhosa. Eu achei o máximo, então dá pra usar na rua de boa, né? É, eu fiz nela, pro bloco também, fiz pro Vai Malandra, né? Então esse biquíni, depois que a Anitta colocou no corpo, o biquíni de fita isolante, bombou mais ainda internacionalmente, entendeu? Érica, quais são as técnicas que você tem aqui no seu espaço? É, a gente tem um bronzeamento natural, que é feito no sol, né? Quando o sol não vem, a gente tem um bronze neon. É um bronze que pode ter sol, sem sol, que pode ser feito. É um bronzeamento, a gente passa um jato e depois vem finalizando, secando com a luz. Maravilhoso. É muito usado na Europa, lá fora, e agora aqui no Brasil tá bombando também. Esse bronze da luz neon é a primeira vez? Primeira vez, que eu tô testando, em primeira mão. Gente, o bronze de luz neon é real. Olha só, que linda, maravilhosa. Eu acho que vale a pena, né, pro inverno. Como a gente não tem sol, é interessante pra manter a marquinha sempre forte, né? Ó, celulite, estria, não tem mais, esconde tudo. É parecido um bronze make, imagina, uma coisa lisinha, um bumbum lisinho, sem imperfeição. Eu tô sabendo que a Anitta, ela também é adepta do bronze, né? E você trabalhou com ela, como é que foi esse trabalho? É, foi um trabalho maravilhoso, né? Depois do Vai Malandra, foi mais ainda conhecido no meu trabalho, né? Ela fez e acabou com o preconceito que existia, né? Era só coisa de comunidade, minha filha. Agora todo mundo faz. Eu fico às vezes chocado, porque eu falo, gente, não era só coisa das pessoas que moravam aqui próximo, né? Da Zona Oeste, o pessoal da Zona Sul também vem fazer marca. Eu vou ter que vir aqui, gente. Quanto tempo você vai ficar assim, nesse bronze maravilhoso? Trinta dias, no luxo. Vocês viram a marquinha que ficou? Vocês viram a marquinha que ficou? Gente, assim, ó. Perfeita. Gente, mas vem cá. Vocês fazem... Adepta, você faz... Aqui tá dizendo que você faz bronzeamento artificial? Eu faço. Eu sou muito branquinha, Lu. Assim, eu sei que é chiquérrimo, que é lindo ser branquinha, mas como eu trabalho com a área fitness, a gente fica muito mais definida quando a gente tá bronzeada. Deixa eu ver, levanta pra gente ver o seu bronze. Mas você faz, tipo, cama... Ó, tá pelada a minha amenação. A lateral aqui. Oi, bem. Entendi. Aqui a marquinha, ó. Essa é a marquinha que ele deixa. Com a fita isolante, a marquinha fica mais forte, mais evidente. Mas peraí, mas como é que você faz? Elas fazem uma fita isolantezinha. É mesmo? É. Fazem no seio, protegem na mamila. Certo. Fazem a calcinha também. Você faz o bronzeamento, quando você tira a fita, você tá bronzeadíssimo. Mas você torna a fita pra ficar sexy, é isso? Então, é pra aparecer a marquinha, né? Pra ficar sexy. Entendi. Assim, no meu caso, eu não diria sexy. Eu diria pra aparecer a marquinha, ficar mais definida, mostrar que a... Tá vendo? Aqui você vê bem evidente. Que tá queimada. Tá vendo que tá queimada. Eu acho que dá um ar de saúde, de bronzeada. Sei lá, eu não gosto de branca. E você faz, tipo... Não é o spray, é a cama mesmo. Eu faço a cama. Tem horizontal, tem dentada, tem todo tipo de cama hoje em dia. Entendi. Você acha que você fica com um cara mais saudável? Fico mais saudável. Sim, o corpo fica mais definido também, né? Agora, tem... As pessoas acham, e eu acho que é mentira isso, vou até perguntar pra Janaína, que a pele negra existe menos cuidado com o sol. Não é verdade, né? Não é verdade, gente. Primeiro que o protetor solar, ele é essencial pra qualquer tipo de pele. Independente de... Claro que a pele negra, ela envelhece menos. Tem toda uma genética boa e favorecida. Eu falo, a minha bisavó morreu com 104 anos com a pele que dava pra fazer um quadro com ela, nenhuma ruga. Mas a questão é porque é uma pele extremamente ressecada. A minha boca, ela chega a ferir, a minha pele fica cinza. Toda cinza. Eu falo que é russa, né? Gente, tá russa. Tá com o cotovelo russo, negrinha russa. Então, assim, é uma pele que exige uma hidratação além do normal. Então tem que ser um hidratante um pouco mais denso. Mas e o bronze? Eu já fiz o bronze de fita. Você já fez? É, nem pareceu, mas foi muito legal, foi bacana. Apareceu sim, quando você fica queimadinha, dá pra ver. Foi, é. Na verdade, deu uma douradinha, ficou legal, o marido gostou, foi bacana. Você gosta de ficar queimada? Eu gosto. Eu gosto, mas desde sempre. Eu gosto de ir pra praia e ficar torradinha, sabe? Tipo carvãozinho, eu acho bem legal. Fica bonitinho. É. Tipo carvãozinho, eu acho bem legal.